E fala galera do YouTube! Seja bem-vindo a mais um vídeo e hoje a gente vai jogar Big Ben's Amazon Extreme, o novo véio do peixe. Então, se bora pro vídeo, bora abrir um jogo aqui e ver no que vai dar. Carregou, maravilha! Bora ver a bete aqui, turma. Bora começar com uma betezinha de 2 e a gente pode ir aumentando conforme o jogo for pagando. E bora lá jogar o novo Big Ben's da Amazônia. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho pra não perder os... Opa! Será que veio um bônus? Só mais um, só mais um, só mais um, só mais um, só mais um. Não veio infeliz... Opa! Ele roda de novo. Mais uma vez. Maravilha! Infelizmente não pegamos o bônus. Mas ativa o sininho aí pra não perder os próximos vídeos, hein. E já aproveita e comenta aí qual... Opa! Será que vem? Dá, vai rodar de novo, provavelmente. Boa! Mais uma vez. Não pegamos o bônus. Como eu dizendo, aproveita e comenta aí algum jogo da Pragmatic que vocês querem que eu traga, que eu posso estar trazendo aqui no canal, hein. 4 pilinha. Bora seguir girando aqui no novo Big Bang. Pá, que isso. Nossa, 25 pila? Boa! Lançou a rede ali. Primeira vez jogando esse jogo, turma. Será que vem o bônus? Vem o bônus, vem o bônus. Nossa, tava ali em cima ali. É brincadeira, hein. Dá pra vir ainda. Não veio, ficou ali em cima. Bora seguir girando aqui. Lançou a rede de novo. Boa! Qual o multiplicador? Vai ser um X só, apenas. Tá bom, tá bom. Bora seguir aqui, girando. Pra ver se o véio do peixe vai pagar pra nós. Mais uma vez vai lançar a rede. Boa! 4 pilinha, multiplicador, 1 X. Bora seguindo aqui. Primeira vez trazendo jogos da Pragmatic aqui no canal. Os da PG vai continuar, turma. Relaxa, quem gosta mais da PG vai continuar. Mas pra dar uma diferenciada, resolvi trazer aqui os da Pragmatic. Então, comenta aí qual o próximo jogo que vocês querem. Que eu posso estar trazendo aqui, hein. Bora seguindo aqui, ver se o véio do peixe vai pagar pra nós. Ó, esse cáter aí. Ó, esse cáter aí. 6 pilinha. Parou de conectar, não veio o bônus. Dá uma conectadinha, um pilinha. Dá uma conectadinha, um pilinha. Achei que ele ia lançar a rede de novo. Ai, só acordou e voltou a dormir. Será que veio o bônus? Dá pra ver o bônus, hein? Dá pra ver o bônus. Não veio, não veio. Não vai ter mais rodada, porque já tá aqui no final. Turma, tô afim de aumentar essa bet, hein. 2,50. 3 pilinha. 2,50. Bora de 2,50. E ver se ele paga aqui pra nós. Bora, Big Vez. Bora. Ó, esse cáter aí. Alguém já pegou o bônus desse jogo? Já forrou? Comenta aí que eu quero saber, hein. Bora, bora. Uma conexãozinha aqui. Vai lançar a rede? Não, voltou a dormir. Bora, Big Vez. Não decepciona, não. Primeira vez jogando você. Bora apagar. Jotinha. Jotinha. Eita, conectou bem. Bora pôr 30 giradinhas no turbo? Quem sabe vem o bônus pra nós, traz mais sorte. Bora lá. Eita, alunçou a rede. Com o multiplicador, com o multiplicador. 3x, boa. 48 pilinha. Big Win. Vai rodar de novo. Será que dessa vez vem o bônus pra nós? Vem o bônus. Vamos, pegamos o bônus. Pegamos o bônus. Bora ver como é o bônus desse jogo, hein. Como eu disse, é a primeira vez que eu tô jogando. Escolha um pote. Bora nesse aqui. Duas rodadas grátis. Esse. Um pescador. Qual, turma? Qual, turma? Bora nesse. E esse. Ah, bota. Peguei a bota e para de... Boa, boa. Doze rodadas grátis. E bora lá. Bora lá e vamos ver se ele vai pagar. Olha o tamanho desse peixe, turma. Só porque não veio o pescador, hein. Bora, não vai conectar nada, não. Bora, até agora não pago nada. Até que enfim acordou. Tava dormindo. Lazareto. 87 pila. Boa. Até que enfim acordou. Bora, cadê o pescador? Tá dormindo, quer pescar hoje, não. Pagou 87 pila só, turma. Nossa, pagou muito pouco. Eita. Eita. Pagou mais que o bônus. Pagou mais que o bônus daquela conexão ali das mochilinhas. E bora seguir girando aqui que o Big Best está querendo pagar, hein. Será que a gente pega outro bônus? Bora de girar de... Opa, será que veio o bônus? Giradinho no turbo. Tem chance, hein. Tem chance, hein. Tem chance, hein. Tem um bônus pra nós. Mais uma chance. Eita, pegamos outro bônus, hein. Será que esse paga? Esse tem que pagar, hein. Escolha um pote. Vou escolher esse pote aqui. Três rodadas grátis. Vou escolher esse daqui. Mais um pescador. Maravilha. Aquele lá do canto. Mais uma rodada grátis. Esse grandão aqui. Ah, pegamos a bota, turma. Ah, está bom. Quantas rodadas a gente conseguiu? 14 rodadas. Maravilha. Esse tem que pagar, turma. Esse tem que pagar. Agora, vamos ver se esse pescador acorda dessa vez. Bora lá, bora lá, bora lá. Muito difícil ele aparecer, hein. Já foi a metade das nossas soldadas e até agora ele não apareceu nenhuma vez. Bora. Até que enfim apareceu. Coletou os peixinhos. Boa. Super win. 117 pila. Maravilha. Mais dois e a gente passar para o próximo nível. Dá para vir? Dá para vir? Vem dois de uma vez. Nem sei se tem como vir dois de uma vez nesse Big 10. Mas deve ter. Ah, a última rodada. Pagou pouquinho novamente, turma. Muito pouco. Turma, já que não está pagando, pegando bônus, bora comprar um bônusinho. Deixa eu ver aqui. 1,50. Bora um bônusinho de 200 pila? Será que paga? Bora ver. Comprei o bônus. Esse tem que pagar, hein. Bora escolher os jarros aqui. Vou escolher esse grandão aqui. Mais um pescador. Esse aqui do canto. Esse aqui. Ah, é difícil abrir mais que três, hein. Nossa. Mas bora ver. Quem sabe esse paga, a gente passa para o próximo nível. Quem não está pagando, ele não está aparecendo. Mas bora lá, bora lá, bora lá. Bora ver se paga. É muito difícil dele aparecer, hein. Quatro pilinha. Mas a gente tem dois pescadores. Mais um, a gente passa para o próximo nível. Boa. Boa, boa. Passamos para o próximo nível. Maravilha. Temos mais dez rodadas. E vai multiplicar por dois tudo que vinha, hein. Boa. Sessenta e oito pila vezes dois, cento e trinta e seis. Maravilha. The Epic Queen. Bora lá. Vamos ver se vai pagar pelo menos o bônus, hein. Lembrando, bônus de duzentas pila. Precisamos de três pescador para passar para o nível três. Será que vai? Temos dez giradas ainda. Boa, apareceu. O pescador está acordando, está acordando. Quarenta pilinha. Bora, pescador. Bora. Temos oito giradas ainda para pegar dois para passar para o próximo. Dá, hein. Só aparecer. Olha o tanto de peixe e ele não aparece. Bora, pescador. Boa. O que é isso? Explosão. Dez, vinte e trinta. Multiplica por dois. Maravilha, hein. Mega win. Sessenta pilinha. Estamos com duzentos e quarenta e quatro. Aparece só mais um. Só mais um para a gente ir para o nível três. Vem mais um. Vem mais um. Vem mais um. Boa. Passamos para o nível três. Quatro pilinha. Boa. Trinta e oito pilinha. Vezes dois. Setenta e seis. Boa. E o importante é que a gente passa por nível três. Tudo que vem, vai multiplicar por três, hein. Nossa. Olha o tamanho desse peixe. Boa. 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 Quatro pila. Mas tá bom. Tá bom. Bora, pescador. Podia vir dois de uma vez, hein. Ah. Dois peixinhos pequenininhos. Ele aparece. Quando é os peixão, ele sona. A última rodada. Vem agora. Vem agora. Boa. Veio. Mas acho que a gente não passou para o próximo. Não passou? Para. É. Não passamos, mas deu trezentos e noventa e nove pila. Praticamente quatrocentas pilinha, hein. Saímos no lucro demais. Mas o Big Bass Amazon Extreme tá pagando muito. Turma, a plataforma que eu tô jogando tá no comentário fixado, hein. Quem quiser chegar junto e jogar o novo Big Bass. Então é isso, turma. Vou fechar com esse lucrinho fenomenal. Pagou muito o Big Bass. Os bônus rodando não pagou tanto. Mas a gente comprou o último aqui. E deu bom demais. Mais trezentos e noventa e nove pilinha. Fora o outro lucrinho que a gente já tinha. Deu bom demais. Eu vou ficando por aqui. Valeu. Falou. E até o próximo vídeo.